O vídeo de hoje é muito esperado, muito pedido Comprinhas de material escolar Eu amo, gente Então vamos aqui na livraria leitura do Shopping Light Estamos no Natal, pra quem não sabe, tá? É tudo colorido Gente, olha esse paraíso, tudo colorido Dá um close aí, produção Obrigada, tá, querida Preciso de uma cestinha, vou procurar Estamos vendo Deixa aí, vai pegar a cestinha Já peguei aqui meu carrinho Porque, né, eu vou encher Outra vez não Mas provavelmente sim Aqui nós temos algumas bolsas de estojos Nesses céus Gente, unicórnio Eu acredito em unicórnio Eu também Ai, que bonitinho Cheio de cactuzinho Flamintos É um mistério qual será que a Marina escolhe, né, gente? A Frida Linda, fofinha Olha esse aí, pessoal Aqui tem o quê? É, essa aí mesmo que eu ia pegar Gente, se molinha, esse é meu Esse é meu Esse é meu Igual a minha camiseta, gente Eu uso todo dia a minha camiseta Amo Olha esse aqui que coisa mais doida Cada formato aqui depende do material que você vai usar, né Se você vai usar o fichário, é uma bolsa de lado Se você vai usar caderno ou livros, é uma mochila mesmo Então vai dependendo aí, mais ou menos, sobre o seu material Qual eu vou levar, não sei Eu acho que esse aqui Eu acho que é esse aqui Aqui, estojas Mais estojas Acho que é bonitinho Marina Marina Olha onde você quer morar aqui, Marina Onde você quer morar aqui, Marina? Oxi Ah, sei Itália Eu prefiro um rosinho assim, sabe? Que lindo Gente, quem tem Globo aí em casa? Lindo, né? E aquele ilumina, olha Olha que bonitinho, isso aqui é diferente, ó Esse aqui, ó Olha esse que eu já tinha Olha os lastros, que demais Um monte de mochila lá em cima Nossa, que lindo, olha o gráfico, ó Deadpool Olha que lindo é essa Gente, tem mochila com relevo, sem relevo, com brilho, com desenho Olha que coisinha Que malha, que coisinha Uma bonitinha Olha, gente Rosinha com pãozinho Do Deadpool, ali embaixo Muito legal Tem toda estampadinha, assim A indecisão é grande Mas a Marina sempre usa mochila na escola Uma mochila em casa E as aulas extras Isso não é música É desenho Pintura Temos aqui várias opções De marca textos Tamanhos Cores Alguns são em gel E a Marina usa muito isso aqui, gente Uso mesmo Até fazer slime E se molhei as mãos ao alto Que lindo Desses aí Temos aqui de jogos De futebol Temos aqui jogos videogame Aí temos aqui Unicórnios Coloridos Séries, desenhos, filmes Jogos diferentes Séries aqui Temos Grêmio of Thrones Olha que lindo Olha esse aqui, ó Quando eu era criança Isso aqui era a tendência Aquela mesma caneta Que eu uso pra desenhar A preta, ó Tem de várias coisas Já vamos ver Ótimo Porque você usa muito Socorro, cadê? É que preta É o que você mais usa É o essencial, né? Preta nunca pode faltar O que não pode faltar No seu material escolar? Pra mim Uma caneta pra desenho É Tudo a ver, né? Brincadeira É uma borracha mesmo Porque Difícil fazer alguém devolver Comentei O que não pode faltar No material de vocês? Olha a mãozinha da Marina É uma pessoa É uma pessoa muito controlada Inclusive super decidida, né? Ela sabe quantos escolher Só que não, né? Ela tem que levar todos Oxi Leva logo um negócio Esse aqui Pra você colocar Porque já nem cabe Mais em estojo Quanto estojo você vai levar Pra poder continuar? Gente, o que a Marina Mais tem é estojo Como eu levava Sete estojos No quinto ano Acho que vai dar Pra levar, né? Mais uns nove Assim, sabe? Acho que tá de boa Não, e depois você pergunta Porque ela carrega Várias mochilas E muito pesadas Uhum O bom daqui da livraria e leitura É que você tem várias opções De material escolar Livros Cadernos Maravilhosos Mochilas Bolsas Tem até como você se organizar Com alguns tipos de agenda Resumão Livros pra faculdade Cursinhos Eu já chego lá, né? Mas primeiro aqui Olha as cores Spoiler, spoiler, spoiler Vermelho, laranja, amarelo Verde, verde Verde claro Verde escuro Verde água Aí temos aqui Azul claro Azul escuro Roxo claro Roxo escuro Rosa e marrom Mas eu fiz só as canetas Já sei que eu vou encher minha mão de novo, né mãe? O que é isso aqui, Marina? Oi, eu... Eu... Deixa eu ver Isso, joga fora Deixa que ir no chão Pera aí gente Que a Marina vai ler o que quer Que eu não tô enxergando É tipo marca texto de cada lado Um lado chanfrado E um lado normal Tipo o que você usa no canson, né? Exatamente Peixinho Peixinho Cachorro Borracha? É borracha tudo isso aqui, ó Quem aí que colecionou borracha? Vou levar o potinho inteiro Borracha, conta dor Tem até relevo É Bicho, não é também Eu tenho dó de usar depois Olha esse carrinho da Marina, gente Nem consegue carregar É, tava do lado errado, né? Olha, gente Funzinha, gente Antes de malir Gente, eu amo isso aqui Ai, Marina Você pegou esse aqui, Marina? Ai, acho que não Ai, meu bracinho Ai, ai, ai Eu perdi meu braço Olha esse aqui Panetas padrões Olha esse lápis Olha esse lápis com veludo Ai, gente Que gostosinho Além de personalizado Estampadinho Tem relevo Gente Quem gosta de colocar Essas coisas assim Na ponta do lápis É tipo colocar shopkins É muita coisa Ainda tem agendinha Pra escolher, hein? Bolsa Não sei qual que ela escolheu Valeu So, a look at Os materiais Jogos Joguinhos de tabuleiro Obrigado Por favor Falou Boa 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 O que é isso? Livros Comente aí o que você está lendo neste momento Agora eu vou mostrar lá em cima pra vocês O mezanino, pra vocês verem o que tem lá Tchau Aqui você encontra livros preparatórios E mais criteriosos Para estudos, faculdades, concursos Tem os setores de profissão Lá pro fundo tem história Que tem psicologia, ali tem biologia Tem tudo Livro nunca é demais, gente Agora vamos voltar lá pra baixo Que tem livros de todos os assuntos Oh, leva seu carrinho aí, meu Tem muitos livros Para todas as idades Diversos assuntos, conteúdos Desde o seu nascimento O que é isso aqui? Eu quero um desse Aí, minha geladeira Um desse Um desse também Cadê? Quero mais Profissões Opa Eu sou formada nisso aqui, gente Pra quem não sabe Ui Aqui na livraria leitura Tem vários acessórios E itens de decoração também Tô amando esses chaveirinhos, tá, gente? E de malia neném Que lindo, de malia Olha essa lua Que bonitinho Olha que fofinho Gente Chega de noite Você tá ali De bosco Com a sua almofadinha Lendo um bom livro Assistindo um bom filme Muitos itens de organização E aqui Agendas Gostei disso aqui Calendário de pancheta É, aí cada Tem várias folhinhas aqui, né? Aqui tem de janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Até agora E dá pra marcar Trabalho Apresentação Evento Exatamente Gostei Legal Olha de punga Itens de presente Decoração Gente, eu achei o Jorge Eu tenho um De leozinha De dragão Você põe touca nele Pra quem não sabe Explica aí É uma roupinha, ó Tipo um kigurumi Aqui, ó Que aí você coloca Em touquinha Ele é um kigurumi De... Ele tá fantasiado Escondido Olha essas caixas, gente Olha isso Olha isso Que lindo É um baú Gente Ó, tio Daniel tem Isso é Tá pra gravar esse desafio Até hoje, né Tia Danilo Copos e canetas Copos e canetas Gente O assunto era Material escolar Sabe? Ó Quem é fã Desde o início Sabe que a Marina Coleciona copos Esse é legal Olha que da hora Bate o sininho Pra galera ver Que lindo Olha, aqui tem vários Pequenininhos, ó De caveirinha também Ah, tem três coisas aqui Aqui tem roxa Azul, amarelo e vermelho Aqui, ó Canequinha, ó Tchum tchum Essa hora eu deixo com a minha mãe, né Que é a hora de pagar Então vai lá, mãe Se divirta É, supimpa, né Se divirta E aguardem que já vai sair o próximo vídeo Com tudo que eu comprei Eu vou mostrar tudo detalhadamente Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreve aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo Um super beijo E tchau Tchau